Mas essa aqui minha run tá muito boa, essa aqui eu tô gostando. Tudo bem que eu enfadei aqui bastante na hora de pegar um azul verde. Mas a RNG tá ajudando bastante. NRG? Isso mesmo. Sim, Red Light e Azul. Boa, consegui chegar a tempo. Red Light e Azul, me identifica. Nossa, eu cheguei no templo em menos de 3 segundos, cara. Eu cheguei no templo em menos de 3 segundos. Eu cheguei no templo em menos de 3 segundos. Ah, nice. Ah, onde, pô? No templo. É porque a gente tá fazendo 7 seeds, né? Ah, tá. Um tempo ideal de chegar no templo, né? 7 seeds é, tipo, muito bom. Ah, tá, pô. Mas é 7 seeds, speedrun, ou é? Ah, a gente tá fazendo a cativaria 7 seeds. Ah, tá. Porque é o primeiro custodei com a... Com a outra. Peraí que eu acho que isso aqui é meu PB. Só preciso de um pouquinho de sorte agora. Um pouquinho de sorte, mano. Duas. Mas peraí, essa aqui tem que me 3. Essa aqui tem que me 3. Ou não, eu pego da outra também. Ih, PB. Não, não foi PB. Merda, eu seri o tronome. Ô, Kaique, isso é baiano, velho. Nossa, não foi PB por muito pouquinho, velho. Que merda. Ah, tá bem. Se não é PB, eu também não entendo. O cara é baiano. Se não é PB, também não é. Nossa, eu caguei. Eu não tô acostumado a usar esse negócio de speedrunner. Só speedrunner não, pô. O cara zerou o cronômetro, anão. Nossa, o Zerinho que o cronômetro entra em vez de pausar e... Ah, não. Kaique, isso é muito banana, velho. Ah, não. Banane, banane. Bananou muito, velho. Não, mas agora eu peguei o jeito de fazer o tempo. Então agora eu peguei o jeito de fazer o tempo. Eu tô mais tranquilo. Não, mano. O cara é banana. Nossa, trollei já na entrada do tempo aqui. Nossa, mas trollei já muito na entrada. Meu Deus, eu vou dar resgate. Eu me recuso se eu vou tirar essa hora. Mano, eu pulei umas 15 vezes na frente do tempo. Até eu consegui entrar nele. Aí sim, pô. Meu Deus, olha que ridículo. Só porque eu falei que eu aprendi a entrar no tempo. O cara foi refutado. Vem, João Marcelo, entre no nosso. Não, não vai entrar em sempre, não. Vamos pegar top 1. Vai top 1, porque ele vai pegar 2 minutos. Nem o João Marcelo tava batido. Vai na frente, pô. Ela só precisa treinar. 12 segundos pra quebrar aqui dentro tá ótimo. Mas, sim, mas... Ah, cara, até 22. Se eu aceitava pra eu poder quebrar isso aqui, eu tô bem. Ah, mano, quem tá colocando essa música de velho aí? É 12. Não, não. Não, não. Não, não. A música é velha, mas é boa. Como que eu morri ali? Não faz nenhum sentido. Ah, não. Cai daí. É isso atrozando o bagulho, Caí. Que ridículo. Eu tava fazendo umas 7... Eu fiz umas 5 runs aqui, tipo... É de boa. Sem ter problema de ser explodido pelo... Pelo bagulho lá. Ah, agora eu me caguei. É, pros TNT, pelo... Ah, você morreu lá, pô. É, não, é porque tem um bagulho lá que a gente tem que deixar, tipo... Tem um jeitinho certo que a gente tem que explodir lá. Ah, vocês tem que explodir lá, invés? Só que tem... Só que a gente tem que sobreviver a explosão também. Essa é uma parte que, assim, eu não tenho muita sorte em fazer isso. O que é que vocês tem que... O que é que vocês tem que explodir o agulho... O que é que vocês tem que explodir o agulho... O que é que vocês tem que explodir o agulho... Carvão. Carvão. Ah, tá, pô. Faz sentido. Faz sentido? Pelo ouvido, esse aqui realmente tá sendo o jeito mais rápido do que o carvão. O único jeito. O que é que a gente tava usando... A gente pegou a assistida do maluco que tava usando um work record. Tipo, ele usou essa... Ele usou essa tática. E realmente tá bem... Tá se mostrando bem útil. 30 segundos pra explosão? É um tempo muito bom, cara. Tá, agora eu sobrevivi de boa. Só roubar a cama das vilas. Rapaz, mas a gente não tá fazendo esse record, gente. Aí não, Kaique. Kaique, 4 minutos e 3 segundos.